As faixas exclusivas para ônibus foram implantadas na capital em 2012. Elas estão na Avenida Universitária, na Avenida T7, na 85 e na T63. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, desde então, o número de acidentes nestes locais reduziu, assim como o tempo das viagens dos ônibus. Nós tivemos para o transporte coletivo um ganho de tempo na corrida de 10 a 24, 25%. O que é muito para uma frota e para as corridas no dia a dia. Em relação à segurança viária, tivemos muitos ganhos. Porque uma vez nós tiramos o conflito dos outros veículos com o veículo de grande porte, isso evita os acidentes de trânsito e quando ocorrem esses acidentes, ocorrem com uma severidade também menor. Só aqui na T63, a fluidez dos ônibus aumenta em até 26% nos horários de pico. Por isso, os corredores também podem rodar carros oficiais, ambulância e táxis. O motorista que for pego transitando pela faixa pode levar multa de R$ 293,47 e perder sete pontos na carteira, já que é uma infração gravíssima. Só nesse ano, foram registradas mais de 65 mil multas nos corredores exclusivos. O pessoal não respeita, né? Fica invadindo toda hora. Principalmente veículos grandes, eles não respeitam, eles colocam mais pro lado de cá do que na própria pista dele direto. Não tem nenhum problema se ele vai fazer alguma conversão à direita ou se ele vai entrar no comércio de sua preferência, ele acessar a faixa nesse quarteirão, nessa quadra, que ele precisa fazer essa manobra. Não precisa ter receio, não será autuado. Pra ele ser autuado, ele precisa transitar no mínimo durante dois quarteirões, duas quadras, para que ele possa, sim, acionar os laços do aparelho e ele ser flagrado. Mas há previsão de instalar ou de implantar essa faixa em outras avenidas grandes aqui de Goiânia? Há essa necessidade? Outros corredores poderão ser instalados. Nós temos a avenida T7, nós temos a T9, nós temos outros eixos principais em Goiânia que poderão, sim, e estão na programação para que eles possam ser instalados com o monitoramento através de equipamento eletrônico.